Bom, então bora lá, bora ver a experiência do Carlos Augusto Criações? Bora lá! Fala Luciano! Olha, eu vou dar uma olhadinha agora no aparelho de mata muriçoca, tá? Como aqui em Pernambuco, no local que eu moro, tem muito mosquito, muita muriçoca, pernilongo Eu vou dar uma olhadinha aqui nessa armadilha aqui, tá? Como eu tô solo, eu tive que dar um pausinho, tá? Agora eu vou tentar levantar aqui Ei! Olha aí a quantidade! Olha a quantidade, Luciano! Tudo isso é mosquito, muriçoca, viu? Olha lá! Será que tem muriçoca aqui? Esse aparelho veio a calhar aqui em casa, viu? Muito obrigado mesmo! Aí pessoal, esse aparelho serve, funciona mesmo! Ganhei lá no canal do Luciano Rezende, ele fez um sorteio lá e eu ganhei esse aparelho e eu tô usando ele toda noite aqui em casa e a quantidade é essa ou mais que eu pego aqui em casa de muriçoca. Muriçoca, mosquitos, pernilongo, como vocês queiram falar, tá vendo? Tá vendo?